Salve, platinadores do YouTube! Aqui é o David do canal da Wallace Gameplay. Estamos aí com o último vídeo da série Until Dawn Remake Detonado 100% Platina, e é nesse vídeo que a gente vai platinar o jogo. Mas antes eu gostaria de deixar meus agradecimentos aos novos contribuintes do canal. Muito obrigado, João Silva e Chris3597. Galera, valeu usar isso mesmo pela grande ajuda que vocês estão me dando. Agradeço de coração por ajudar a mim e ao canal, muito obrigado mesmo. E vamos continuar de onde paramos, já clicando aqui em Episódios e vamos selecionar o último capítulo, porque teremos que fazer mais um final. Isso também valendo troféu, então faremos algumas escolhas diferentes. Porém, é necessário fazer o capítulo todo de novo. me pergunto o quanto essas consultas servem para ajudar você. Você simplesmente não me ouve? Está tudo... Fodido... Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar. Mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que pelo jeito, não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo. Jesus, me desculpe. O que? Não, não, não. Não, não. Não, não, não... De novo, não. De novo, não. Não, sai daqui. Sai daqui! Ah! Fica longe de mim! Não! Vocês estão mortas! Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! Não! Vocês estão mortas! John! Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei o que eu posso fazer. Não podem mais o que eu posso fazer. Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Beleza, já vamos caminhando com o Josh para qualquer direção. Não. Não, não, não. Vocês não são reais. Estavam bem sozinhas lá embaixo. Não, não. Não, não, não. De novo, não. De novo, vamos caminhar para qualquer direção. Sozinhas. Nós estamos com a gente agora. Sua família. Fiquei longe. Fiquei longe de mim! Fiquei longe! Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Se vocês morressem... Eu juro... Eu juro que eu tentei achar vocês. E mais uma vez, vamos para qualquer direção. Vamos apertar o botão na hora certa. Não tem problema se errar. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não tenho que obedecer vocês. Não, 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 não. Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz. Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Estão mortas? Por que queria que a gente morresse? Por que estão mortas? Oh! Oh! Difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É. Talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou num sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava capturando os vendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar. Hum, suave. Beleza. Por enquanto, a gente vai fazendo as mesmas coisas que a gente fez no vídeo anterior. Não sei, eu tô me sentindo terrível. De repente... Só esperar o Mike passar, porque ele fica entrando na frente, e vamos descer na água. Vou entrar aí. Tá bom. Vou entrar. Oh! Vamos, paquei. Tem certeza? Eu não morri ainda. Vamos, as palavras finais. Puta merda. Tá muito frio. Eu não tô sentindo meus dedos. Só continuar avançando. Ó o Mike entrando na frente, ó. Ele sempre faz isso. E mais uma vez, não vamos pegar o diário da Hannah. O Josh tem que morrer. Na verdade, todo mundo tem que morrer. Menos o Matt e a Jess. Vamos, paquei. Então, vamos vir pelo caminho da direita. Não disse isso. Eu disse que ele tava ok. Tipo... Não tinha nenhum tubarão, nem nada aqui. Tubarão! Ótimo. Obrigada. Como o Mike entra na frente Eu tô vindo nesse cantinho aqui da esquerda Porque ele meio que para ali no caminho E não deixa a gente passar Agora vamos subir aqui Só esperar o Mike passar e vamos vir aqui para a esquerda Vamos abrir essa porta Você viu isso? Eu vi Corra, pois É, muitos deles Ai meu Deus Eu vou vomitar Pera, 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 calma, calma, calma Eu acho que eu ouvi alguma coisa Não, 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 não Eu não, eu não Eu não vim obedecer a vocês Eu não vim obedecer a vocês Não podem mais me dizer o que fazer Vocês não podem mais me dizer Não podem mais me dizer o que fazer Tá bem Tá bem Eu confio em vocês Confio em vocês Confio em vocês Confio em vocês O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando Josh! M-Mike Josh! Ei, cara Não me bate, por favor Você tava pirado, cara Tava doidão Achamos que não ia sair dessa Vamos só dar o fora daqui Boa Josh, você tem a chave do teleférico? Ah, é Sim Toma Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta, vamos É É Não tem como o Josh chegar até lá Ok Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem É É, boa Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé Toma cuidado Você também Vamos lá, seu filho da puta pirado Beleza, vamos seguindo o Mike por enquanto Eu não sei porque, mas eu gosto bastante do Josh É um dos meus personagens preferidos, tirando a Sam Eu acho que ele foi bem injustiçado E acabou ficando louco Você não precisava me bater tanto, cara Ah, sim Me desculpa por isso, cara Achei que tinha matado a Jess Eu errei Só virar pra cá Agora vamos só esperar o Mike descer aqui E E agora a gente desce Vamos continuar indo pra frente até o Josh morrer Porque a gente não pegou o diário da Hannah Essa parte aqui que eu não consegui entender Por que que ele foi puxado e continua intacto Não, você não é Eu Não, você não é Não, você não é Ah 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 E era uma vez Um Josh Agora iremos controlar o Matt Lembrando que a gente tem que mantê-lo vivo junto com a Jessica Vamos interagindo pra acender a lamparina E tomar cuidado com o Quick Time Event Não tem problema se errar Só ia demorar um pouco mais E aí É você? Nossa Jéssica O que aconteceu? Como você ainda está viva? É Opção perguntar Como veio parar aqui embaixo? Mike e eu estávamos dando uns amassos e então foi nós O que? Eu não sei, eu não sei, eu estava na janela em todo esse vidro e estava na neve então estava se movendo tão rápido Merda e então eu estava aqui embaixo Beleza, vamos avançar na direção da área mais clara Já virando aqui pra direita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora aqui para a esquerda. Coloquem as mesmas opções que eu. Opção esconder-se. Tomem cuidado que daqui a pouco vai ter o não se mova. Não podemos nos mexer. Senão a Jéssica morre. E ela não pode morrer. Vamos ficar paradinhos. Vai aparecer um botão na tela. Não errem. Senão a Jéssica morre também. Isso dói. Isso. Isso dói. Ah, meu Deus. Ok, vamos. É. Precisamos conseguir sair daqui. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Opção esconder-se juntos. Importantíssimo. Novamente, não poderemos nos mover. Vamos. Opção pular. Vamos acertar os Quick Time Events. Só para não demorar muito. Senão ela cai e temos que começar tudo de novo. Opção agarrar a saliência. Só acertar tudo. E agora vamos seguir por aqui. Só para descer esse grande morro. Vamos virando a câmera para cá. Vamos lá. 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 Vamos interagir com este lago Para descer E continuar seguindo reto É, realmente eu não consigo me conformar com essa água parada Deveria ter um movimentozinho Ficou muito estranho Só subir aqui Agora a gente só vai reto Interagir aqui Não! Beleza, vamos acertar todos os Quick Time Events Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixem eu entrar! Sam Só pegar essa pedra aqui E quebrar o vidro O que aconteceu com o George? Pegou ele Beleza, já vamos vir por aqui Para descer as escadas Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso É Sam Corre! Opção Seguir Aqui o nosso objetivo é fazer a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior Teremos que matar esses dois Vamos ficar movendo o controle de propósito Teremos que nos mexer Agora é só assistir essa briga de Pokémon Vamos Vamos! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E assim, todo mundo morreu, menos o Matt e a Jessica. Inclusive, vamos ganhar troféu por isso. Foi por esse motivo que a gente não podia matar o Matt antes. Senão a gente teria que voltar lá no capítulo onde ele morreu. E aí está o troféu por fazer Matt e Jessica serem os únicos a sobreviver até o amanhecer. Beleza, começou essa cena, a gente pode fechar o jogo desse jeito e vamos abri-lo novamente. Agora vamos apertar X, vira em configurações, acessibilidade e vamos deixar essa opção aqui ativada, sucesso automático e não se mexa. Só apertar a bolinha e confirmar. Vamos vir em episódio e escolher esse primeiro aqui mesmo. Vamos fazer o último troféu nele. Esse é o nosso prólogo, a gente vai fazê-lo diferente. Vou cortar essa introdução e vamos fazer esse capítulo até o fim para ganhar o último troféu. Infelizmente não tem como cortar essas cutscenes, podia ser mais rápido. Mas é legal a gente reviver esse primeiro episódio, inclusive o troféu está relacionado a isso. Só que é claro que eu vou colocar algumas opções diferentes, mesmo que o final seja o mesmo. Assim a gente vê outras alternativas. A gente vê outras alternativas. Cara, o pior é que essas duas irmãs pareciam muito gente boa. Será que elas mereciam mesmo isso? Coitadas, tiveram um destino bem trágico. E o pior é que o Josh também teve um destino muito trágico. Ou seja, todos os três irmãos. Deveria ter uma forma de mudar o destino delas, pelo menos nesse remake. Eu sou a favor. Nossa, Josh. Mais uma vez ganhou de todas, maninho. managers não têm uma discussão. Não. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Olha só como a Jessica era bem diferente. Ai meu deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Shhh shhh shhh. Shhh shhh. Shhh shhh. 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 Não participou da brincadeira Deu para perceber que ele é totalmente inocente Certo Já vamos vir aqui para a direita Passar entre esses sofás E ir na direção daquele notebook Só para avançar na história mesmo Vamos interagir com ele Só abrir isso aqui E pegar essa carta Vamos virar Beleza, já é o suficiente E essa parte aqui eu acho a musiquinha bem bacana Mas como eu falei, por direitos autorais Não dá para tocar Então acaba ficando silencioso Porque eu desativei os direitos autorais Somente quem está jogando sem essa opção ativada Consegue ouvir E aí 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 Dá para perceber que a Jess já estava dando em cima do Mike desde essa época, por isso que eu acho que eles acabaram ficando juntos. Olha a rincha da Emily com ela. Mike? Ei, Hannah. Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos e depois a gente vê. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa. Shhh, shhh. Hannah, Hannah, olha, é, é só o... Eu não brincadeira estúpida, tá bom? Ah, desculpa, Hannah. Isso saiu do controle. Mas... Mas, ah, droga. Vocês são os idiotas, sabiam? É, não que fosse certo ela brincar com pessoas já comprometidas, mas também não precisava morrer por isso, né? Dessa vez eu vou colocar a corda de Josh. Bora, Josh. Acorda. Vamos, levanta. É, não adiantou nada. Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora. Hã? O que tá havendo? Aonde ela tá indo? Tudo bem, ela não aguenta uma piada. Foi só uma brincadeira, Hannah. O que você fez? A gente só tava brincando, Beth. Nada sério. Seus cuzões! Então, vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Hannah! Certo, já estamos no controle. Vamos avançar. Ah! Hannah! Só deslizar no touch. Tchau, tchau, tchau. Só continuar avançando. Hannah? Vamos até aquela casa. E é estranho que ela vai com uma desconfiança, como se não conhecesse o lugar. Se bem que de noite as coisas ficam um pouco mais sombrias, né? Então... Agora sim, dá pra entender de onde vem esse fogo. É aquele carinha lá de lança-chama, que tava preparado pros wendigos. Só que ele não precisava atacar ela, né? Acho que foi no susto mesmo. Vamos apertando os botões que vão aparecendo na tela. Opção rápido. Opção rápido. Opção rápido. Técnica diferente da última vez. Nossa! Puta merda! Droga, Hanna Cadê você? Hanna Hanna Olá Hanna Ai meu Deus, você deve tá congelando Aqui, pega o meu casaco Eu sou tão idiota Hanna, eu sou tão idiota Hanna Hanna? Matt? Hanna Hanna Meu Deus Não 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 Volta Porra Não Aguenta Aguenta Opção Soltar Hanna Me desculpe É, a Beth ia ser salva, mas o galho acabou quebrando e deu na mesma Eu avisei, você não pode mudar o que aconteceu no ano passado. Só pode influenciar o futuro. Aceite isso e siga em frente. E aí está o troféu por tentar mudar o passado, apesar do aviso do Dr. Hill. Falta só mais um troféu. Cadê ele? E aí está a nossa platina. Conseguimos platinar mais um jogo. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero também vocês no próximo guia, que eu ainda não sei qual que é, mas vou pedir a opinião de todos e talvez fazer uma enquete na comunidade do canal, beleza? Valeuzaço por ter me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchauuuu. E vocês sempre acharão jeito de lidar com elas. E aí 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 E aí